Oi, olá gente bonita, tudo bem com vocês? Comigo mais ou menos. Desculpem, não pude postar o vídeo ontem, eu não estava me sentindo bem. Estou tendo uns problemas, estou tendo sérios problemas, principalmente nas minhas redes sociais. Estão bloqueando o acesso dos meus clientes. É assim, um terror, eu estou vivendo um terror, então depois eu converso com vocês. E ontem eu não consegui postar o vídeo. Então, nosso vídeo de hoje é como exatamente as famílias narcisistas operam. Embora possa haver narcisistas em uma família, quase sempre um é mais tóxico do que todos. Geralmente, esse mais tóxico, ele vai usar formas, maneiras, estratégias, táticas, abertas e encobertas de narcisismo. Normalmente, em uma família, esse elemento mais narcisista, mais abusivo, mais tóxico, ele usará elementos de abuso financeiro. Ele usa todo tipo de abuso. Mas a maioria dos narcisistas, eles não abusam financeiramente das pessoas. Mas tem um tipo que abusa financeiramente das suas vítimas. Esse abuso não significa exatamente ele tomar o seu dinheiro. Mas ele pode prejudicar o seu trabalho, envolver coisas que façam você perder dinheiro, perder cliente e diversas outras coisas. Então, assim, é uma forma diabólica mesmo, eu vou usar essa palavra, não gosto, mas eu vou usar para tirar os seus recursos. Então, isso acontece de uma forma que as pessoas não percebem. E quando a vítima se queixa ou comenta, as pessoas acham que não é verdade, que aquilo não é verdadeiro, que aquilo aconteceu por acaso. Outra coisa que acontece em narcisismo na família, é que os membros da família farão possível e impossível para que aquele ser mais tóxico seja feliz. Eles trabalham, eles fazem sacrifícios, eles fazem tudo para que aquela pessoa tóxica seja feliz. Entre aspas, né? Porque tóxico não vai ser feliz mesmo. Quando o narcisista não está feliz, ou ele se sente desrespeitado, né? Ele se sente desrespeitado. Se as pessoas têm medo deles, como é que essas pessoas vão desrespeitar eles? Impossível. Então, mas eles, para poder perturbar as outras pessoas, eles colocam na cabeça que eles foram desrespeitados, seja real ou imaginário. Quando isso acontece, o inferno despenca na cabeça dos membros da família. E eu estou falando de uma... Isso que eu acabei de dizer, isso literalmente o inferno despenca em cima da cabeça dessas pessoas. Porque quando o narcisista se contraria, ele tem uma fúria narcisista muito violenta. O que é claro, nenhum membro da família quer estar ao alcance de um narcisista furioso. E isso, depois que passa a fúria narcisista, ele entra em silêncio sepulcral. É como se fosse um sepulcro. Você fala, ele não responde, tá? Aí ele entra naquele silêncio sepulcral. Dura dias, dura horas, semanas, meses e às vezes até anos. Mas esses membros da família vão pagar o preço pela cabeça narcisista se tornando infeliz ou insatisfeitos de alguma forma depois de alguns ciclos desses episódios. O narcisista, essas pessoas que são narcisistas e tóxicas, eles condicionam e preparam os outros membros da família para se concentrarem exclusivamente em manter eles felizes. Causa uma coisa chamada vínculo traumático. As pessoas ficam pisando em ovos, fazendo tudo para agradar aquele ser que nada agrada e não conseguem se libertar, não conseguem dizer não, não conseguem impor limites, não conseguem ser eles mesmos. Eles perdem a identidade e eles incorporam uma identidade que o narcisista criou para eles. Então, eu vou dizer aqui uma coisa para vocês. Essa dinâmica, esse ciclo de abuso, ele permanece enquanto você estiver próximo. Mas quando você se afasta, você precisa de ajuda profissional, você precisa se tratar, para você se curar. Caso contrário, você terá sérios problemas de saúde, consequência, seríssimas. Entendeu? E quando você se afastar desse ser, você sente saudade, você sente pena, você acha que você tem culpa daquela pessoa ser daquele jeito e você sente pena, sente culpado também, ou culpada, por ter se afastado. Acha que aquela pessoa está... Você fica desesperado porque você tomou uma atitude a seu favor, porque você quer se proteger, porque você quer viver a sua vida do seu jeito e não dominado por um ser perverso, violento, agressivo, desrespeitoso, essas pessoas tóxicas, como são. Então, o que você precisa saber? Você não precisa entender um narcisista, porque você não vai entender. Nada que você fizer para entender essa pessoa vai ajudar essa pessoa. Então, você só tem que se preocupar em se ajudar. Porque, escuta uma coisa que eu vou falar para vocês. Quem tem que entender narcisista são os psicólogos, são os terapeutas, são conselheiros, porque eles são treinados para lidar com esse tipo de indivíduos. Não tente entender narcisista para tentar ajudá-lo. E eu vou qualificar isso para vocês. Você precisa entender, na íntegra, o que significa. Então, você precisa entender. Você precisa saber que eles usam técnicas, táticas, manipulação, controle, gás light, que é um tipo de manipulação. Tem vários tipos de manipulação, mas a mais perigosa é gás light, porque mexe, não é com a sua autoestima, mexe com a sua saúde mental, o gás light. Eles fazem você acreditar que você está ficando louco ou louca. E você acredita mesmo. Você começa dizendo que é culpado ou culpada, e daí você internaliza aquilo de uma forma que você fica sentindo uma culpa mortal. Você sabe o que eles fazem, mas vocês não entendem as consequências do que eles fazem. Quando se trata de relacionamento narcisista, seja familiar, seja romântico, seja de colega, seja profissional, quando se trata de relacionamento narcisista em particular para a pessoa empata ou empática, que é uma pessoa que está continuamente se esforçando para dar o melhor, para fazer o melhor, buscando entender aquele ser inexplicável. Uma pessoa empática, ela sempre abre a porta para o perdão, na sua tentativa de entender esse ou essa indivíduo, que é altamente tóxico, perigoso, desrespeitoso, seja homem, mulher, seja hétero, seja homem, eles são desse jeito. Perigosos, desrespeitosos, trapaceiros, mentirosos, eles vêm de todas as formas, todas as cores, todos os tamanhos. Quando você fica tentando entender o narcisista para agradá-lo ou não desagradá-lo, porque pode ser por essas duas coisas, você pode tentar entender para poder agradar, ou você pode tentar entender para não desagradar, né? Então, o fato de você estar preocupado com o narcisista é uma arma que ele pode usar contra, e ele vai usar sim. Porque é o seguinte, quando o narcisista descobre que você está tentando entendê-lo para agradar ou não desagradar, significa que eles sabem que você pretende perdoá-lo ou perdoá-la. Mas tudo o que você precisa entender sobre narcisista, eu vou resumir em uma palavra, tóxico. Se você souber o significado dessa palavra, você não precisa saber de absolutamente mais nada, nada. Porque tóxico é uma coisa perigosa, é uma coisa que degrada a sua saúde, é uma coisa que pode te levar à morte. Então, você só precisa saber o que é tóxico e pronto. Internalize essa palavra, essa pessoa é tóxica, pronto. Não precisa mais nada, não precisa você entender, não precisa você pesquisar no Google, não precisa você pesquisar em dicionário, não precisa você perguntar a professor, não precisa você perguntar a mim, não precisa você perguntar a ninguém. Essa pessoa é tóxica e pronto. Entendeu agora? Essas pessoas são perigosas e você simplesmente precisa fazer uma única coisa. Se afastar deles. Não tentar analisar eles, porque é por isso que eles fazem isso. Porque eles sabem que quem se preocupa com eles, sabe que quem tenta entender eles, sabe que quem tenta agradá-lo, ou quem faz alguma coisa para não desagradá-lo? Porque é diferente, agradar e não querer desagradar, tá? Agradar é quando você bajula, é quando você faz tudo que o tóxico quer. E não desagradar é quando você evita fazer uma coisa que você sabe que aquele ser vai explodir, vai ter um acesso de fúria. Pois que tenha os seus acessos de fúria, desde que não toque em você. Nem em mim. Eles entendem. Quando eles percebem que você está tentando entendê-los, ele também percebe que você é uma pessoa paciente. Mas entenda uma coisa, eu vou repetir. Não há nada para você entender. Deixe a análise, deixe o entendimento para os profissionais. Eles, sim, se preocupam e estudam o narcisismo, como eu que estudo 24 horas praticamente sobre isso. Porque eles são preparados e estudaram para isso. Eles sabem técnicas e vocês não sabem. Nunca um psicólogo vai chegar para você e te dar uma técnica que ele sabe, porque ele vai usar na profissão dele, profissionalmente. Ele não vai chegar em um vídeo e dizer. mesmo porque é a questão de ética. Você não pode estar expondo segredos da sua profissão. Quando você expõe segredos da sua profissão, você está faltando com ética. Você pode ser punido. Eu agora... Então, o que é que você faz? Você dá técnicas, mas de sobrevivência para aquela pessoa. Como eu estou falando aqui agora, como eu estou ensinando a vocês. Tá? É o caminho da sobrevivência que você tem que encontrar. E não ficar pesquisando para entender narcisista. Narcisista não se estuda. Narcisista não se entende. Narcisista, você se afasta. E ponto. E são perigosos, desrespeitosos, manipuladores, pervertidos, perversos. São trapaceiros, traidores, mentirosos. Eles nunca cumprem o que eles prometem. Nunca cumprem o que prometem. Passam anos e anos e anos enganando você e mentindo. Porque quem quer fazer alguma coisa para ajudar alguém, faz, chega lá e faz e pronto. Uma pessoa me contou uma história tão linda. Ela encontrou alguém. Conheceu uma pessoa. Não tinha relacionamento com essa pessoa. Conheceu. E ela passou por um momento difícil. Logo após conhecer essa pessoa, perdeu o emprego. E essa pessoa mandou para ela. Não tinha nada. Não tinha relacionamento. Tinha conhecido essa pessoa quando estava indo embora desse lugar. Sabe aqueles encontros que Deus programa? Então, conheceu essa pessoa. E em seguida ela perdeu o emprego. E essa pessoa estava indo embora. Soube que ela perdeu o emprego. Simplesmente, essa pessoa encontrou uma forma. Descobriu alguém que conhecia ela. e perguntou o número da conta dela. E a pessoa falou, não posso te dar. Não, mas por favor. Eu quero ajudar ela. Eu não vou fazer nada. Eu não preciso prejudicar ela. Eu quero ajudar. E essa pessoa depositou dois salários mínimos. Vamos dizer assim. Dois ou três salários mínimos aqui da Europa. na conta de uma pessoa que não conhecia. Ou que não conhecia, não. Que não tinha relacionamento. Tinha poucos dias que tinha conhecido essa pessoa. Mas não queria que essa pessoa passasse dificuldade. E aí essa pessoa ficou tentando. Não, eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar. Eu não quero que você passe dificuldade. Eu sei como é a vida aqui na Europa. Eu não quero que você passe dificuldade. Eu quero te ajudar. Enquanto você estiver desempregada. Então, quem quer ajudar, faz isso. Quem quer ajudar, não fica prometendo. Dizendo o que vai fazer. E não faz nenhuma. Entendeu? E narcisista é assim. Promete, 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 promete. Promete, promete. E não faz. Anos e anos prometendo. E não faz. Porque essa promessa é como se fosse um deboche. Uma gozação. Tá? Não é de coração. É um jogo. Pra enganar. É uma mentira deslavada. Sabe? Um pessoas perversas. Isso é perverso. Você prometeu uma coisa a uma pessoa e não cumpri. Isso é perverso. E ainda faz mais. Como eu falei no início do vídeo. Eles prejudicam suas vítimas financeiramente. Então, se você tem uma vida próspera. Ele puxa seu tapete pra você ficar na miséria. Você acha que um ser desse vai pra onde? E você acha que Deus tem reservado pra uma pessoa dessa? É ou não é o mármore? Só pode. Né? Então. Não tem que entender essas pessoas. São perigosas. Então, ande em direção à porta. Saia. Deixe análise e entendimento pra profissionais. Que esperançosamente são pessoas que entendem esses seres. Vem aqui pra explicar pra vocês. Não em um relacionamento pessoal com o narcisista. Não há nada pra entender. Corra. Saia imediatamente. Não dê a ele ou a ela outra chance. Não seja paciente. Não tente curá-los ou consertá-los. Eles não têm cura. Eles não têm conserto. Eles são doentes. Eles são doentes. De uma coisa chamada toxicidade. De uma coisa chamada perversão. Eles são perversos. E vocês. Sua saúde mental. Sua saúde física. Eles não terão dó nem piedade de você. Não importa se ele é seu amor. Ela é seu amor. Se são seus filhos. Seus pais. Chefe, amigo. Seja quem for. São pessoas que nasceram defeituosas. Ou a vida transformou eles em um defeito. Eles machucam pessoas que nunca fizeram absolutamente nada contra eles. Nada. Eles machucam pessoas que querem o bem deles. Que faz tudo por eles. Que reza por eles. E fica por eles. Quanto mais você faz isso. Quanto mais você é bom ou boa pra uma pessoa dessa. Mais ela te deseja o pior. E ela faz o pior também. Ter. São seres. Entende? Tenham momentos de paz. Procure sua paz. Procure sua felicidade. Quer ter compaixão? Quer ter misericórdia? Pode ter todas essas emoções positivas, generosas, caridosas. Todas as emoções boas, positivas. Você pode ter por uma pessoa dessa. Mais longe. Bem longe. Quanto mais longe, melhor. Você pode ter compaixão, misericórdia, pena, amor. Ou longe. Bem longe. Porque perto. Você se queima. Perto você se destrói. Perto você perde a sua identidade. Perto você perde a sua prosperidade. Eles não. Eles não gostam de ninguém. Nem deles mesmo. Eles são seres que vivem. Em um nível bem baixo. Se é que vocês me entendem. Infelizmente. A gente cruza nossos caminhos com essas pessoas. A gente nasce em família que tem essas pessoas. A gente trabalha em ambiente que tem essas pessoas. Olhe. Olhe muito. Por você. Pela sua paz. Pela sua saúde. Pela sua bem-estar. Entendeu agora? Beijo no coração.